12 horas e 42 minutos, olha com quem que eu tô aqui, com a Dona Iris, tudo bom Dona Iris? Falei aqui no microfone. Quem tá em casa assistindo a senhora agora? Minha irmã, minha sobrinha, meu filho. Nome deles? Jailta Frasio, Francisca Maria, é Francisca Lunes, minha irmã. Francisca Lunes? Nunes. Francisca Nunes, Francisca Maria, Jailta. Um grande beijo pra todo mundo do Amazonino Mendes, né? De lá que a senhora é? Lá do Amazonino Mendes, do Mutirão. Olha aqui o que a Dona Iris ganhou. Olha aqui, ó. Aí eu tava perguntando, a senhora vai ficar loura? Não. Não vai ficar loura. A senhora vai chegar lá na Carol do Oficiante e vai dizer assim, dá um trato aqui no meu visual. Gosta do cabelo enrolado, seu cabelo é enrolado. Precisa fazer algum corte, alguma coisa? Não. Não precisa? A senhora não sabe ainda o que a senhora vai fazer, né? Mas o que importa é que a senhora tem 100 reais pra gastar como a senhora quiser. Tá entregue. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande beijo pra todo mundo que tá lá na casa dela acompanhando a gente. Obrigada, viu, Dona Iris? Olha, gente, 12 horas e 43 minutos. Você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos fazer informações pra você sobre um adolescente que foi apreendido, suspeito de cometer assalto com maior de idade. O crime foi na linha 680. Ele era acostumado a entrar na linha, cometer os assaltos e sair. Quem foi fazer pra gente aí essas informações e vai trazer pra gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Oi, Márcia. A gente volta a falar sobre casos de polícia. Ontem, um menor foi apreendido. Ele estava com um comparsa já maior de idade, metendo assalto em ônibus na Zona Leste de Manaus. Foi por volta da 9 e meia que os dois infratores estavam ali na Zona Leste e, lógico, estavam praticando aí o assalto. A polícia conseguiu chegar até esse menor. O maior de idade conseguiu fugir e deixou o menor pra trás, né? Com o menor, Márcia, foi apreendido uma arma, olha só, uma arma de calibre .38 com munição intacta e quatro celulares e uma quantia de R$ 150,00 em espécie. Olha aí, né? Ele queria passar o Domingão bem ali pela Zona Leste, ficar cheio do celular pra vender. Queria também aí estar com dinheiro no bolso, né? Pra curtir o Domingão. Mas não deu pra ele. Olha só, as vítimas, né, dos ônibus e o menor infrator, eles foram apresentados na delegacia especializada em apuração de atos infracionais para os procedimentos legais. Mais um menor envolvido em roubo. Márcia, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Agora você verifica que eles não roubam iPhone, não. iPhone ninguém quer roubar, não. Porque o iPhone, mesmo desligado, ele pode ser detectado. Agora, Samsung é roubado, Nokia é roubado, ou seja, carros celulares que estão com as pessoas ali dentro do coletivo, dentro do ônibus, e eles roubam pra poder fazer dinheiro. Viu aí a renda? Roubou R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00. Dinheiro de quem tava dentro do ônibus pra justamente pagar a passagem e chegar até a casa. A linha era R$ 6,80, acostumado a roubar a linha R$ 6,80. Foi apreendido e ainda tá sendo procurado o maior que tava com ele cometendo esses crimes. Porque é bom que se diga aqui que tinha o maior, né? O menor não age sozinho, não. Sempre tem o maior ali comendo a cabeça do menor. O menor não tem personalidade, não tem ainda o caráter formado. Vai lá e vai na onda do maior e comete crime também. R$ 12,46, agora podia virar a vida e praticar esporte, né? Porque quem pratica esporte faz boas escolhas no caminho. E a gente vai falar de futebol. O time Holanda e o São Raimundo jogaram no Estádio da Colina no sábado e o Laranjão do Rio Preto da Eva levou a melhor, mas continua na lanterna da competição. Quem fez a reportagem foi a Priscila Gama e a gente vai acompanhar agora na tela. O jogo deste sábado foi meio desesperador. Isso porque na quarta rodada da competição, São Raimundo e Holanda continuam em situação difícil. O primeiro tempo foi de muitas tentativas de gols dos dois times, mas o placar terminou em 2 a 0 para o Holanda. No segundo tempo, os times entraram em campo mais decididos e aos 10 minutos saiu mais um gol do Laranjão. Por pouco, não saiu mais um em um contra-ataque. Olha aí, outro gol perdido. No finalzinho, o São Raimundo reagiu e deu o primeiro chute em cima do Holanda. Vitória do Holanda, time de Rio Preto da Eva. Graças a Deus, hoje conseguimos fazer outro bom jogo e conseguimos o resultado e a vitória, que é para dar confiança para a equipe, que está precisando desse resultado positivo, né? Para dar sequência no campeonato. Agora é trabalhar, recuperar os jogadores para a quarta-feira, que já tem outro jogo difícil contra o Fast, o atual campeão. E a gente vai tentar fazer outro bom jogo e sair com um grande resultado. O Tufão da Colina continua na zona de rebaixamento, praticamente fora da disputa do título do primeiro turno do Barezão. Apesar disso, a partida deste sábado representou um recomeço para o time, que vai ter mudanças a começar pelo técnico Eduardo Clara, que está de volta no comando da equipe. Aproximadamente já 10 jogadores se apresentaram, já estão treinando em fase de regularização de documentação, e mais alguns virão, que a gente pode compor, dar uma reforçada no elenco, e acreditando que a gente possa sair dessa situação. É, e teve mais jogo também no fim de semana, dessa vez quem foi lá conferir foi a Priscila Melo, e foi o time feminino de Iranduba, que venceu por 5x1 em cima do Vitória de Pernambuco. Vamos conferir. Acho que foi 5. Foi 5. Foi 5x1. Aqui na tela. Jogando contra as líderes da chave, as meninas do Vitória de Pernambuco vieram com o time fechado, mas não demorou muito para o Hulk dominar a partida e dar outro show. Aos 31 do primeiro tempo, Mayara calibrou o pé e, em cobrança de falta, ampliou o placar. Iranduba 2, Vitória 0. E as meninas não davam tempo às adversárias. Em mais um lance, Glaucia recebeu o lançamento de Camila, ganhou na corrida e chutou por cobertura no canto esquerdo da goleira do Vitória. 3x0. Dois minutos depois, foi a vez dela. De Gene deixar o seu, Camila rola a bola para a capitã do time que mata sem defesa. Iranduba 4, Vitória 0. Fim do primeiro tempo. Já o segundo tempo foi mais agitado e uma confusão entre duas jogadoras acabou com o cartão vermelho para a camisa 10 do Verdão e um amarelo para a jogadora do Vitória. Mas o Verdão continuou pressionando e, mesmo com uma jogadora a menos, o time amazonense não se intimidou e continuava levando perigo ao gol do Vitória. O time adversário até tentou reagir. Mas logo veio a resposta do Hulk. De novo, ela, de Gene, pegou a sobra do meio de campo e chutou por cobertura, marcando seu segundo gol na partida. 5x0. E logo no finalzinho do jogo, as meninas do Vitória tentaram reagir. Aos 43 minutos, Tamir chutou forte na entrada da área e marcou o gol de honra das pernambucanas. Fim de jogo. Iranduba 5, Vitória 1. Essa é a terceira goleada do Hulk que segue na liderança do Grupo A. Foi um jogo difícil, como todos os outros, mas eu acho que a nossa equipe conseguiu se comportar bem dentro de campo. A gente teve um bom toque de bola, a gente foi fazendo os gols. Tivemos um jogo duro, principalmente no segundo tempo, acabamos sofrendo um pouco depois da expulsão da Mayara. A gente estava indo num volume bom de jogo, buscando mais gols. Mesmo assim, a gente manteve a postura, a gente acabou levando um gol, mas não nos prejudicou. O grupo está de parabéns. Apesar de ter nos ficado com menos jogador, estão de parabéns pela vitória. O Hulk da Amazônia joga na próxima sexta-feira contra o Sport, em Recife. Kellen, minha filha, o que importa é que foi 5 a 1. Se comportou mais ou menos, né, Kellen? Olha só, gente, 12 e 51. Vamos lá para o nosso agora premiado, agora premiado no ar. A gente vai lá para a zona oeste da cidade, lá no Tarumã. Atenção, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Alô! Bolo da vovó Tereza! É, ganhou! Quem está falando? Maria Elane. Maria Elane? Maria Elane, quem está contigo em casa? O esposo. Poxa, caiu a ligação, gente. Tenta manter contato com a Maria Elane aí, estava com o esposo em casa. Um grande beijo. 12 horas e 51 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Cadê a foto? Eita, bicho, gominho, né, caboclo? Esse gominho, esse gominho, olha aí, olha o gominho. Eu estava falando do gominho, ele mandou essa foto, né, gominho? Tá bom, olha, gominho, tá com gominho, tá show, tá? Gente direita, que telespectador do programa é gente direita, tá? Um grande beijo para você que está aí do outro lado, a gente encerra esse programa da comunidade agradecendo pela audiência. Show de bola. Eles estiveram comigo aqui nessa quase duas horas aqui de programa e a gente vai se despedindo, mas amanhã tem mais, hein? Mas olha aí, se olha aí, você que mandou a foto. Beijo. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.